A gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento. Olha só, hoje a Fabiola preparou alguns exercícios para fortalecimento da lombar. Então você que trabalha muito tempo sentada, que tem problemas de dores nas costas, vale a pena você acompanhar, aprender e fazer na sua casa. Boa tarde, Fabiola! Corpo em Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde. Você que está em casa, olha nós aqui de novo. E agora, sabe o que a gente vai mostrar para você? Sabe as pessoas que estão trabalhando em home office agora com essa pandemia, que não saíram mais de casa para ir trabalhar e que andam reclamando daquela dor na lombar, aquela dor nas costas? Nós vamos mostrar uma sequência de exercícios para você fortalecer a sua lombar. Em casa, dá para fazer em casa, na sala, porque a única coisa que você precisa é de um colchonete ou um tapetinho para você fazer os exercícios. E nós vamos demonstrar esses exercícios com o Gabriel e a Camila. Nós vamos começar com o primeiro exercício, que é o abdominal, com a perna elevada, onde vai fortalecer para você não sentir dores enquanto você está sentado, enquanto você está fazendo exercício, enquanto você está nas suas atividades diárias. E agora nós vamos mostrar o segundo exercício, que é a elevação pélvica. Você é deitado no colchonete também, com os pés apoiados, você vai elevar a pelve, e dessa maneira, você subindo e descendo, você está fortalecendo a musculatura da lombar. O terceiro exercício que nós temos para te mostrar é o equilíbrio unilateral. Então, você vai apoiar o braço direito e o joelho esquerdo. E aí você vai elevar a perna e o braço contrário, trazendo para você e estendendo. Com esse equilíbrio, você está fortalecendo a musculatura, tanto do abdômen quanto da lombar. E o último exercício que a gente vai fazer é a flexão de tronco sentado. Cruza o braço no peito, traz o tronco à frente até chegar próximo do joelho. Então, Maita, essa sequência de exercícios, que tem toda a segurança para você fazer em casa, não utiliza muito equipamento além do colchonete, é só o peso do corpo. Então, nós gostaríamos que você também fizesse, Maita, porque você também ficou em casa. Você que está em casa trabalhando de home office, fazendo essa sequência, eu garanto que você vai ter uma lombar e um core mais fortalecido. E a gente te aguarda para o próximo programa, quando nós teremos mais novidades sobre atividade física e fortalecimento muscular. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pela participação, Fabiola. Bom, eu agora já posso tirar minha máscara, porque daqui a pouquinho eu vou provar esse pão de hambúrguer que está saindo daqui do forno. Mas agora eu quero lembrar você da loja online da Movement. No início da pandemia, a Movement veio com essa novidade e veio para ficar. Acesse a loja online, está aí no seu vídeo. Lá você encontra vários acessórios, vários equipamentos, tanto na linha residencial como na linha profissional. Qual é o diferencial? Você faz atividade física, seu corpo está em movimento e você recebe na sua casa. Você compra e faz exercício sem sair de casa, tá? E eu quero lembrar você da esteira Movement. A nova esteira R1 da Movement é a esteira elétrica compacta, que chegou para completar a família home. Um equipamento para quem quer começar a treinar no conforto do ambiente de casa com uma esteira leve e compacta. Com a R1, você pode fazer caminhadas ou corridas na sala, na varanda, na área externa da sua casa, aonde você quiser. São 36 programas de treino pré-definidos e ainda mais 3 customizáveis. Já sabe, né? Quer caminhar, quer fazer corrida sem sair de casa? Acesse a loja online da Movement, ok?